Maria, tu sabias que o teu bebê Maria sobre as águas Será que tu sabias que o teu filho Salvaria os nossos filhos Tu sabias que o teu bebê Maria nos mediria E que o filho a quem tu deste a luz Iluminaria-te Maria, tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Tu sabias que o teu filho A quem gostar te acalmaria Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Tu sabias que o teu filho A quem gostar te acalmaria-te Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem E até os mundos cantarão Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Tu sabias que o teu bebê Maria aos cegos vem Mãe, tu sabias que o teu veneno Cristo nos céus e a terra Tu sabias que o teu veneno Governará as nações Tu sabias que teu filho era O poder, o santo de Deus Que a criança em teus braços Era o grande eu sou O poder, o santo de Deus Que a criança em teus braços O poder, o santo de Deus